Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E o nosso desenho de hoje é com todas essas LOLs, gente! Olha que desenho mais fofucho! Nós temos aqui a Diva, a Bombom, a Huff Rocker e muito mais LOL Surpresa! Então tá pessoal, vamos começar a colorir! Nossa primeira bonequinha tem o cabelo rosa, azul e amarelo e o vestidinho todo combinando com o cabelo. Música A próxima LOL é a Diva, ela tem o cabelinho todo branco e o laço combina com as botas e o cinto que são cor de rosa. Música Música Eu vou pintar todas as estrelinhas aqui de verde pra combinar com o fundo e depois eu vou colocar vários stickers. A próxima é a Via Cutie e ela também tem o cabelo todo cor de rosinha. Música Música Essa daqui é a Little Tree Captain e ela é uma baby loirinha. Música Próxima LOL da coleção dos Pets e o nome dela é Ruff Rocker. Música Eu vou usar a laranja pra fazer o chão e azul pra fazer o resto do fundo. Música E aqui está meu desenho todinho colorido pra vocês, pupuxos. Eu espero que vocês tenham gostar do vídeo de hoje que eu achei que ficou maravilhoso. Fala aqui nos comentários pra mim qual lança e surpresa que vocês acham mais linda. Um grande beijo, pupuxo no coração de todos vocês. Fique com Deus e a gente se vê amanhã então. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto